Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos hoje de um reactzinho chique, MHRap, com participação do PTKzim vamos aí de tipo gojeta 12, vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje mas antes de começar o reactzinho, não esqueça de se inscrever no canal não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias e agora vocês também podem me ajudar se tornando membro aqui do canal a partir de 3 reais, você já pode se tornar membro top e ter acesso antecipado aí aos vídeos, beleza? e vamos que vamos o arrosse oh buona oh Bia oh Bia Tô fazendo a fusão, mas tá moro, moro Eu me desenvolvo, sempre chego pra tirar esses dois Eu sou fogo, fogo, mas é poderoso Repressionado porque é meu que brilha igual o olho Porque quem mais tipo faz, não terminar Viver de bilhão, subindo pra trilha Tipo Goldie Tipo Goldie, tipo Goldie Vou te levar o químico, é ruim de mim A base de aqui, o personagem é bom Acho que não é a qualidade, o poder dolencer O que eu te esmagar na batida Tenta calcular tanto poder que nos explica Essa é vibe, multiplica Seu trampador, já é ganhado, mas eu vi Ai, meu amorzinho Eu bato no peito e falo, eu sou o príncipe da garra Ai, vedita, não vai ter jeito, mano Vamos ter que fazer a fusão Me fundi com você novamente, que humilhação Ah, não, não bate de frente E os agora cenebário, achando que nem o ideal adversário Os seus avores são fortes pra caralho Eu sou o prurista pensando que eu que sou lendário Eu sou o prurista, o vídeo ouve Porque eu vou levar o macaco pra quebra da brinda Seu filho de bom preto te Seu filho de bom preto te compre Tipo bugul, tipo Fugul, tipo Gondito Tipo Vou curso protagonista unidos Esse cara é um brolet valido Que a minha tropa não anda com frisa Se pagar de vilão não vai roubar tua brisa Não manda na terra todos eles são pior Agora eu dou tipo tipo Gondito Uma levada a mais de um chefe Essa é grande foda Muito bom, gente! Muito bom, gente! Muito bom, gente! Muito bom, gente! Nossa, olha que ficou show aí os dois, viu? Ficou muito bom aí a junção dos dois. Gostei bastante do ritmo, da música, da voz. Acho que super combinou eles dois juntos. E assim, né, gente? Dragon Ball é Dragon Ball. Não tenho o que falar. Qualquer história vai ser boa, mas enfim. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!